Olha, lazer e cultura, restaurantes, um roteiro gastronômico pra você, tem mais sessão de beleza, moda e modos, tudo isso dentro da revista Já, que vem encartada todo domingo no Diário Popular. Tem mais sessões interessantes aqui, como por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ah, sessão dos crimes que abalaram São Paulo, é bem interessante, é bom que você dê uma olhada. Tem o humor de pedroidar pra dar aquela descontraída também, e a coluna Shop Tour com a relação de todas as lojas anunciadas no programa dessa semana, aqui, tá? Com endereço e telefone pra você. Sabe quanto custa? R$ 1,80. Você compra o Jornal Diário Popular no domingo e recebe a revista Já também. Barato e com muita opção aqui pra você. Revista Já!